Novas expectativas, novos sonhos, novos ideais. Eu fui nesse encontro e pensei, não, mas já sei de tudo o que vai acontecer. Mas eu vou de novo, porque eu moro em São Paulo e na profissão que eu faço, eu não tenho disponibilidade de tempo de terminar a igreja, como eu gostaria de morrer aqui, no Cristo Rei. Sempre lá, sempre firme, sempre correndo atrás. E na profissão que eu tomo, não consigo isso. É muito difícil. Eu não vejo a hora de estar no hotel, para nem conseguir olhar, para não poder ter o meu tempo, Deus. E eu vim buscando isso para cá. Quando a igreja do trabalho liberou, as férias, justamente nesse mês, é a coisa liberada do nome. E pelo grau de que ele entra na igreja, é a coisa liberada do Rio de Janeiro. Liberou agora, eu falei assim, nossa, mas agora? Eu ia fazer uma outra viagem. E eu falei, nossa, fica aqui. Fica ali, irmão, tem um encontro com Deus? De novo? Por que amor? Não, pai, não, amor. Eu quero mais, eu quero mais de ti, eu quero buscar mais, Senhor. Gente, o encontro com Deus é para você ter um pouco mais de tempo. O mundo aí fora, ele te oferece tanta coisa para a gente estar aí. É o trabalho, é os filhos, é a família, é a preocupação. Quando você se preocupa, você só pensa nos seus problemas. Quando você para de pensar, você medita na palavra de Deus. A solução vem, ela brota, ela brota do seu coração, porque ela já está aqui escrita. Ela é presencial, ele é essencial para a gente. E nesse encontro, o Senhor só veio a revelar cada vez mais o ministério dele, a certeza de que ele me colocou numa igreja onde não tem nem grupo de jovens. E ele me colocou na liderança de um grupo de jovens, sabendo da minha escala de trabalho. Falei, pai, estou ferrada. Senhor, pai amado, me ajuda agora, eu nunca vou trabalhar num grupo de jovens, numa igreja onde não tem. O Senhor já vai falar na igreja de Aguas, em São Paulo? E tu, na liderança do grupo de jovens, ela já vai conversando com o jogo lá. Então, assim, o Senhor só veio e falou, cara, deve ser mais ainda. E eu falo, gente, busque ao Senhor. Se você não tem disponibilidade para ir em conta com Deus, busque na sua casa. A gente come, a gente dorme, a gente faz tanta gente tomar banho todos os dias. Buscar a palavra de Deus não é só domingo de manhã ou de noite, não é todos os dias. E quando você tiver um encontro desse, onde você pode chegar numa sexta-feira à noite e sair num domingo, só buscando a Deus, só sendo edificada, só recebendo, só sendo purificada, não tem nada mais edificante e mais abençoado. Essa é a vantagem do Senhor. E é bom a gente ir acostumando, porque o nosso lugar lá no céu, o tempo é todo do lado do Senhor. Então é bom a gente ir experimentando um pouquinho aqui, ok? Quando a experiência que alguém tem com Deus produz coisas na vida da pessoa, né? Quando é genuína, algumas coisas necessariamente são produzidas. Uma delas, encontristas, é amor pela obra. E amor pela obra de Deus é amor pela igreja local. Eu tenho convicção de muitos de vocês sentindo isso. Ah, na igreja eu vou poder fazer isso e Deus vai falar uma coisa. É isso mesmo. Serviço. Amor pela igreja local. Amor pelo próximo que vai gerar unidade. Nós temos clamado por essa fortificação no meio do ponto de Deus. Amém? Quantos estão aqui jejuando o levamento? Levanta a mão. Olha, gente, os pastores convocaram para o jejum, hein? Tem pouca gente levantando a mão. Queremos ver o avivamento do Senhor. Sobre a igreja do Senhor. Que se manifeste em amor pela obra de Deus na igreja local. Porque é aqui que nós somos. É aqui que nós servimos, vivemos, somos alimentados. Você pode ter paixão por missões na Índia, na África. Mas se você não mostrar aqui. Olha, não me venha com conversa. Né? Vai enrolar o pastor, né? Não vem enrolar os dois. Que nem o dinheiro. Né? Amém? Serviço, amor. E algo que eu tenho para dizer para vocês como pastor. Obrigado pela confiança de vocês terem atendido ao nosso convite. E vocês ainda não viram nada. Vocês ainda não viram nada. Tá bom? Eu quero convidar aqui os pastores. Pastor Ednei e a sua esposa, Nilda. Pastor Elias, pastor Aglaucia. Sérgio, vem cá também. Alguns jovens, Ana e Marcelo. Mas...